Meu tempo a brincadeira acabou Eu já senti o gosto do veneno O cálice sagrado que a minha boca propôs Meu tempo de inocência acabou Eu já beijei a língua da serpente Fui comigo junto em um soco paraíso O vício de um mundo pra conhecer O rock'n'roll me leva a viajar O dia desses a gente vem te cuidar Meu tempo de disciplina acabou Difícil ou virtude pra mim tanto faz Eu não sou conduzido, eu só é que conduz Meu tempo de curidão acabou A luz de hoje será de amanhã Iluminando meu caminho sem me levar pra casa Existe um mundo pra conhecer O rock'n'roll me leva a viajar Um dia desses a gente vem te cuidar Um dia desses a gente vem te cuidar Meu tempo de esperar acabou Eu já paguei minha paciência com sangue Que eu tive medo e não te ganha cruz Meu tempo de viajar como sou Eu tô sentindo o sangue febendo Eu tô sentindo o sangue febendo Com esse espírito que a noite mostrou Existe um mundo pra conhecer O rock'n'roll me leva a viajar Um dia desses a gente vem te cuidar Existe um mundo pra conhecer O rock'n'roll me leva a viajar Um dia desses a gente vem te cuidar O rock'n'roll me leva a viajar Um dia desses a gente vem te cuidar Um dia desses a gente vem te cuidar Um dia desses a gente vem te cuidar Obrigado.